Bandidos arrancam três bombas de combustíveis de postos que estavam prestes a começar a funcionar. Perseguição a três bandidos no campus da Universidade Federal do Paraná termina com um deles preso e carga de cigarro apreendida. Atletiba decisivo no Couto Pereira e o novo setor ProTorque. Árbitro que não validou o gol regular do Goiás contra o Santos vai apitar o clássico Atletiba. Saiba também quais são os documentos que você precisa levar para votar, a ordem de votação e todas as outras informações importantes para o dia 5 de outubro. Se você tem ainda alguma dúvida para votar, confira na edição de sábado os procedimentos até para denunciar se flagrar alguma situação irregular. Nas páginas da Tribuna